De volta aqui do VDR, um programa de experiência completa, muito obrigado pela sua audiência. Quero só pedir pra você, vai lá no canal do YouTube, meu canal do YouTube, arroba Danilo Kixaba. Vai ter uma promoção, inclusive me permitam aqui falar, vai ter uma promoção do Léo Lins, o Léo Lins vai estar nesse final de semana em São Luís do Maranhão, um grande comediante, um cara muito bom que faz talk shows no Brasil inteiro, participa de um programa de televisão lá com o Danilo Gentili, ele vai estar aqui em São Luís do Maranhão nesse final de semana, se você puder dar uma acompanhada nesse evento, vai ser muito bom, tá lá no meu Instagram. Mas ó, tem o canal do YouTube também, youtube.com.br, Danilo Kixaba com todo o conteúdo do VDR também, lembrando que tá reprisando o programa à noite, o Talk Shaba, a parte talk show, as entrevistas, né, é à noite, aí depois do horário eleitoral da Charopara, do Haddad e do Bolsonaro, depois, né, das 8h40, certo? E tem também aí o Talk Shaba todos os dias, né, com uma temporada nova aí, maravilhosa com entrevistas exclusivas. Bem, você acha que acusações em campanha eleitoral adianta alguma coisa? Você gosta de sim, não, puxa e encolhe, não, eu acho que é isso, não, eu acho que é aquilo, não, não, tua mãe, não, não, teu pai, tua mulher e tal. Essa briga, essa baixaria dos dois lados adianta alguma coisa? Influencia na sua opinião? Essa é a pergunta do Instituto VDR. Danilo Kishaba, você tem acompanhado aí nas redes sociais, na TV e no rádio, o pessoal aí, os candidatos se acusando, tu é isso, tu é aquilo, tu fez isso, tu fez aquilo de errado, e isso, eu acredito que só acaba confundindo o povo, eu, por exemplo, tô confusa, Danilo, e você? Por isso, o Instituto VDR de Pesquisas veio mais uma vez às ruas, aqui ao centro de São Luís, um lugar bastante movimentado, pra ouvir a opinião da população. Você acha que acusações em campanha eleitoral adiantem alguma coisa? Sim ou não? Vem comigo, Luiz Carlos. Eu acho que não, que eles estão, ao invés de procurar trabalhar pelo povo, eles estão se debatendo um a outro, pra saber quem é melhor, quem deixa de ser. O importante é estar lá pra ver quem é que faz. Bom, pra quem é esclarecido não vale nada. É? Por quê? Porque é esclarecido, não adianta mais discutir. Acho que não adianta nada. É feio, né? É, isso aí leva o eleitor a ficar em dúvida, mas na hora certa ele tem o candidato dele. Não. Não por quê? Só ficar falando, falando, não faz nada. Acho que não. Por quê? Porque acho que político, cada um tem que ter as suas propostas. Eu acho que ninguém deve derrubar, se teve algum podre, alguma coisa. Passado é passado, tem que viver o presente. É a sabedoria popular, que não custa um centavo, e que vale mais do que o marqueteiro fala. Que esse marqueteiro cobra um rol de dinheiro, né, pra falar apenas daquilo que manipula a opinião pra ganhar mais dinheiro ainda. Ouça o que o povoão tá falando sobre a campanha eleitoral. Aí você vai ver que essa história de horário político é desperdício, você vai ver que esse tipo de pataquada não adianta nada, e que o posicionamento do povo não muda por causa de dizer que, ah, que foi de tal, casou com não sei quem, que é descasado com não sei quem. Aí, meu amigo, você não vai levar nunca pra história da administração pública, que é muito mais profunda. E atenção, ainda em política, o membro da direção nacional do PT está em São Luís, ele não é tão conhecido, mas é de alta patente. Bora ver o que ele tem pra dizer. O secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, Romênio Pereira, esteve presente na sede do diretório estadual do partido aqui em São Luís e prestou coletiva de imprensa aos colegas que apareceram por aqui. Nossa equipe também acompanhou essa coletiva. Caso o nosso candidato não estivesse no segundo turno, e qualquer um dos outros três que tinha a possibilidade de estar, ou a Marina, ou o Alckmin, ou o Ciro Gomes, vocês podem ter certeza que nós já estaríamos na campanha deles. Então, nós estamos esperando que setores democráticos do PSDB, que existem, setores mais importantes do MDB, não daqueles que pensam em carro, não daqueles que só pula no navio quando ele tem possibilidade de chegar num porto seguro. Então, nós estamos setores intelectuais, da cultura. Então, nós acreditamos que isso, a eleição do primeiro turno, deu uma demonstração em vários estados do país. Pessoas que estavam eleitas no sábado, no domingo, perderam a eleição. Então, nós acreditamos que isso pode acontecer novamente. Há uma aposta de dois campos, são muito opostos, mas eu volto a repetir, a população brasileira sabe como o PT governa. Nós temos uma defesa muito forte da democracia, dos direitos das minorias, dos mais pobres, e nunca retalhamos ninguém. Nós temos nossas opiniões e a população se vai lá escolher. João Carvalho Junho para o Voz das Ruas. Obrigado, João Carvalho. Eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. O que fazer para viver melhor? Sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos o OpVida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade, sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Porque hoje, o OpVida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente do 3217-3402, porque assim você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena! OpVida faz bem para você! E vamos para aquela matéria cultural de Fecha Jornal? Vai ter uma semana de dança, já teve! Vamos ver a abertura, como é que foi? Tchau, 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 tchau! O governo do estado do Maranhão deu início à 12ª Semana Maranhense de Dança, um evento que já faz parte do calendário da cidade, e que a cada ano surpreende pelo número de participações e também de novas ideias. Eu acho que a Semana de Dança, ela nos leva a, eu falo muito para a nossa turma, ela nos leva a se tornar um dia internacional, visto que ela tem um peso, uma força muito grande. As apresentações contam com bailarinos e grupos maranhenses exibindo um show de ritmos e diversidade coreográfica, das mais variadas expressões da dança. A exemplo, a série televisiva La Casa de Papel, que arrancou aplausos do público, por sinal, uma plateia lotada. Para mim foi uma honra, né? Foi algo que encantou todo mundo, as pessoas ficaram assim, meu Deus, não acredito, La Casa de Papel em forma de dança, e assim, essa foi a minha intenção, prender o público, deixar o público assim, sem ação. E por aqui tem gente que já participa há pelo menos 10 anos desta Semana de Dança, e sempre divulgando um estilo de dança bem alternativo, o freestyle. São 10 anos participando, levando a bandeira do hip hop para a galera jovem que quer conhecer, e é muito legal. E o que falar da resposta do público? Afinal, muitas apresentações foram aplaudidas de maneira jamais vista. É importante de novo a gente ter esse evento, porque está mostrando um lado cultural, e está trazendo pessoas que não só daqui do estado, mas outras escolas de dança estão vindo para cá, fazer suas apresentações. A Semana Maranhense de Dança segue com muita interação em vários pontos da cidade, como teatro, praças, além de oficinas, e bate-papo interagindo com profissionais da dança. Gostei, o Chagas da Pindalma. Vem cá, Camilinha, hoje é o último dia, Camilinha. A Universidade VDR forma mais um profissional. A Camilinha, a nossa mulher de artista, a nossa produtora. Camilinha, obrigado pelo tempo que você ficou aqui. Foi legal, foi legal? Você curtiu? Aprendi bastante. Só isso, Camilinha. Não vai dizer nem que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso, melhor do mundo, que eu sou mais bacana que Jezael, que Sérgio Muril. Não vai nem dizer isso pra mim. Então é legal, Daniel. Valeu aí. Parabéns, Camilinha. Se encontra nos corredores do jornalismo, viu? Vem em horário eleitoral e depois tem uma homenagem pro Gil Gomes, que infelizmente faleceu hoje. Horário eleitoral agora. Parabéns.